A profecia de Jeremias contra a Babilônia é o mais longo de seus discursos contra as nações estrangeiras relacionadas a Israel. Os capítulos 50 e 51 tratam especificamente da Babilônia. Na época, Babilônia era o poder dominante no Oriente Médio e era o principal adversário do povo de Judá. As outras nações molestavam a Judá de tempos em tempos, mas Babilônia conquistou e destruiu Judá. Ao que tudo indica, esta mensagem foi escrita para os judeus exilados e certamente isto era uma segurança de que Deus não havia esquecido da triste situação dos que estavam longe de sua terra e era uma reafirmação de que haveria uma restauração para eles no futuro. É disso que trata este capítulo 50, o capítulo de hoje. Agora, por favor, escute a aplicação deste texto feita por meu amigo, pastor Évran Donato. Um dos versos mais interessantes do capítulo 50 é o versículo 34, que diz assim, Mas o seu Redentor é forte, Senhor dos Exércitos é o seu nome, certamente pleiteará a causa deles para aquietar a terra e inquietar os moradores da Babilônia. Quando observamos o capítulo 50, encontramos algumas aplicações interessantes e uma delas é que Deus não esqueceu do seu povo que estava no cativeiro. O capítulo 50 também é uma promessa de que Deus os trará de volta. Assim, dessa forma, amigo, não importa a situação em que você esteja passando, os problemas que você esteja enfrentando, Deus não esquece dos seus filhos e, ao final, aqueles que confiam em Deus receberão plena vitória. Música 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 Música